Olá, eu sou o Lennon, aluno do curso de Engenharia Elétrica do IFSUL Campus Pelotas. Participo do projeto de desenvolvimento de um aplicativo para envio de SMS para os estudantes do IFSUL, orientado pelo professor Timóteo do Campus de Aguarão. Em março de 2020, a Covid-19 tornou-se pandemia. No Brasil e ao redor do mundo, milhões de pessoas foram diagnosticadas com essa doença. Além da mortalidade atribuída a essa doença, é esperado que as taxas de ansiedade e depressão também aumentem, devido ao isolamento social e ao medo e à apreensão que essa doença nos traz. No contexto escolar, os índices de ansiedade e depressão também podem aumentar, devido ao isolamento e à falta de convívio de maneira presencial. Em relação ao IFSUL, não se tem registrado a prevalência de ansiedade e depressão entre os estudantes. Assim, esse projeto visa aplicar o questionário HADS para avaliar os índices de ansiedade e depressão entre os estudantes que estejam cursando em nível técnico e superior do IFSUL. Para implementação, será enviado um e-mail personalizado para cada estudante contendo um link para o Google Formulários, que conterá o questionário HADS. O projeto já está cadastrado na Plataforma Brasil, aguardando a aprovação. Assim que for aprovado, será enviado um e-mail para cada estudante convidando para responder o questionário. Os resultados servirão de base para o desenvolvimento de intervenções que visam prevenir ou amenizar possíveis problemas no contexto do IFSUL. Além disso, com base nos resultados, os profissionais de psicologia poderão entrar em contato com estudantes que apresentarem gravos elevados de ansiedade e depressão. Em forma de agradecimento, gostaria de citar a Fundação Amparo e a Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul e a minha orientadora, que proporcionaram o desenvolvimento deste projeto.